Eu sou Igor Silva, analista e trader experiente com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex e CFD e o meu foco é em análise técnica, tá? Você já nos segue nas redes sociais, se ainda não nos segue, está na hora de nos seguir, né? E lógico, seguir também no Instagram, beleza? YouTube, Instagram, arroba Admirals Português e ativa o sininho no YouTube para todas as notificações, beleza gente? Então, como eu estava falando para vocês, a Fibonacci é uma ferramenta muito ampla de uma utilização imprescindível, tá? Na análise técnica. E por quê? Quando nós observamos os padrões, naturalmente é impossível a gente falar de padrões e esquecer da matemática, né? Então, existe uma correlação natural, né? entre a matemática e os gráficos. Então, é isso que, ao longo do tempo, alguns grandes pioneiros da análise técnica, né? Foi observando. Só que a história de Fibonacci, né? Da técnica em si, do seu criador e etc, remonta tempos imemoriais, né? Como vocês verão aqui. Então, nós estamos falando sobre a aplicação da matemática no aspecto gráfico, dentro da análise técnica. É fabuloso, é o suprassomo do conteúdo técnico. Então, vamos começar. Introdução, análise de Fibonacci no trading. Bem-vindo à fascinante jornada pelo mundo da sequência de Fibonacci e sua aplicação na análise técnica no trading. Vamos explorar a sua origem, natureza e como os traders a utilizam para identificar oportunidades de mercado. A profundidade da sequência de Fibonacci. Bem, essa sequência numérica especial começa de forma simples, onde cada número é a soma dos dois anteriores. O que começa com 0 e 1, se desenrola em uma série infinita, 0, 1, 1, aí vai, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Então, quais são as origens históricas, né? Foi introduzida pelo matemático italiano Leonardo de Pisa no século XIII. Essa sequência foi apresentada ao mundo no livro Liberabati, tá? Curiosamente, seu propósito original era solucionar um problema teórico sobre a reprodução de coelhos. Olha que interessante. Fascínio da proporção áurea. Aqui a gente pode observar a bela Mona Lisa, né? Bela em termos matemáticos, né? A sequência se aproxima de uma constante conhecida como a proporção áurea, um valor aproximado de 1,618. Este número místico é frequentemente associado à estética e padrões naturais. Naturalmente, né, gente, qualquer ciência insondável, né? Ou incompreensível, né? Naquele momento, cria-se essa mística em torno. E aí, depois, com a evolução da ciência, né? E da tecnologia, a gente vê que se trata apenas de ciência, né? E é muito interessante porque essa descoberta, que na verdade não foi, né? Bem uma descoberta, dizem que Leonardo de Pisa trouxe, né? Na verdade, para o ocidente, esse conhecimento, mas já existia no oriente, tal conhecimento, e ao longo do tempo, principalmente, podemos falar aí do renascentismo, né? Criou-se toda uma aura, né? Por trás da proporção áurea de Fibonacci, como algo que projetasse assim, filosoficamente, talvez, a perfeição. E o que isso tem a ver com os mercados? Vocês vão ver daqui a pouco. Continuem com a gente. Vamos que vamos. Então, Fibonacci, ele vai além da matemática, né? A sequência pode ser observada em vários fenômenos naturais, desde a disposição das folhas, nas plantas, a forma das galáxias, espirais, até a estrutura das conchas. A natureza, de certa forma, usa a matemática de Fibonacci. A sequência e o mercado financeiro. Agora chegamos num ponto importante, né? Onde é que isso tudo se encaixa no mercado financeiro? Os traders descobriram que os movimentos dos preços dos ativos muitas vezes retraçam, né? Uma proporção dos movimentos anteriores e que essas proporções tendem a seguir as razões de Fibonacci. As razões cruciais no trade. Bem, ao analisar gráficos, os traders se concentram em algumas razões-chave. 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 e 0,786. Estes são os níveis que muitas vezes servem como suportes e resistências. Derivando as razões. Bem, a gente começou esse entendimento através do estudo dos conceitos da sequência de Fibonacci. Agora, onde é que entra as razões? Bem, essas proporções não são mágicas, tá? Esses números não são aleatórios. Isso é muito importante. Elas vêm diretamente da sequência. Ou seja, 1 dividido por 1,618 é aproximadamente 0,618. Então, a divisão de números consecutivos da sequência tende a se aproximar dessas razões, tá? Então, o que acontece é que a divisão de números da sequência cria essas razões, que são as razões que comumente são utilizadas aí nas retrações e etc. Ralph Nelson Elliot e as ondas. Ou também conhecido como Elliot, né? Elliot, na década de 30, ele foi um dos primeiros a observar que os mercados se movimentavam em padrões específicos, que ele chamou de ondas. Ele notou que a sequência de Fibonacci e a proporção áurea estavam frequentemente presentes nos movimentos de preços dos mercados, tá? Elliot, ele foi um contador americano, que após uma série de adversidades pessoais e profissionais, dedicou seu tempo ao estudo do mercado de ações. Ele acreditava que os mercados se moviam de maneira, de maneira previsível, com base nas emoções e psicologia dos investidores. E aí ele criou a famosa teoria das ondas de Elliot, né? Elliot, ele propôs que os movimentos do mercado podem ser previstos observando-se certos padrões repetitivos chamados de ondas. Ele identificou um ciclo básico de oito ondas, que consiste em cinco ondas impulsivas seguidas por três corretivas. E aí a gente tem a sequência de Fibonacci nesse padrão de ondas. Oito e cinco são números da... Oito, desculpa, oito e três, né? E cinco também, que são números da sequência de Fibonacci. Então ele identificou um ciclo básico de oito ondas, que consistia em cinco ondas impossíveis, cinco da sequência de Fibonacci, seguidas por três ondas corretivas, tá? Três também da onda da sequência de Fibonacci. Três mais cinco, oito, né? Então ambos fazem parte da sequência. E aí onde começa a correlação de Elliot com a matemática de Fibonacci. Inicialmente, através da contagem de ondas seguindo ali a sequência de Fibonacci. Em relação com Fibonacci, né? Elliot notou que os números na sequência de Fibonacci estavam frequentemente relacionadas com a duração e o tamanho das ondas em seus padrões. Além disso, a proporção áurea e outras relações de Fibonacci poderiam ser vistas nas retrações e extensões de preços dentro de suas ondas. E aí ele foi ainda mais longe. Inicialmente ele identificou oito ondas, tá? Cinco impulsivas, três corretivas, três mais cinco, oito da sequência de Fibonacci. Depois ele falou, beleza, as ondas, a contagem das ondas seguem a sequência de Fibonacci. Depois ele foi também perceber que o tamanho das ondas e a correção também seguia as razões, tá? Da sequência de Fibonacci, que são esses comumente utilizados, como já falei, níveis aí de retração e etc. São razões, né? Popularização da teoria. Então o trabalho de Elliot atraiu a atenção de Charles Collins, né? Que mais tarde colaborou com Elliot e ajudou a popularizar sua teoria. Combinando a análise de Elliot com a sequência de Fibonacci, os traders encontraram uma ferramenta poderosa para prever movimentos de preços futuros. Então o legado de Elliot. Apesar de ter enfrentado o ceticismo inicial, imagina, né? Uma ideia mirabolante dessa. A teoria das ondas de Elliot é hoje uma das formas mais estudadas e aplicadas de análise técnica. Seu casamento com a sequência de Fibonacci oferece aos traders uma combinação única de análise de padrões e matemática para guiar suas decisões. Então vamos agora introduzir vocês as ferramentas de Fibonacci. Então Fibonacci, uma série numérica descoberta por Leonardo de Pisa, ou Leonardo Fibonacci, né? Encontrou seu lugar na análise técnica devido às proporções matemáticas que aparecem em padrões de mercado. Então vamos explorar essas ferramentas. Começando com a retração de Fibonacci. A retração de Fibonacci é uma das ferramentas técnicas que se utiliza nos gráficos, né? Ela, é, é, as retrações são usadas para identificar possíveis níveis de suporte ou resistência. As retrações são traçadas horizontalmente em um gráfico para indicar possíveis níveis de reversão. As proporções mais comuns, tá? São 23,6, 38,2, 50 e 61,8%. Mas existem muitas outras, tá bom? Extensões de Fibonacci. As extensões de Fibonacci, que é outra ferramenta, ajudam os traders a identificar potenciais alvos de preço ou zonas de reversão após uma retração. As extensões mais comuns são 1,618 e 2,618. Mas existem muitas outras, beleza? Agora aqui eu já introduzi vocês tanto na sequência como nas razões e também, principalmente, né? No entendimento do que seria as principais ferramentas ali da retração e da extensão. Eu vou dividir com vocês o gráfico para mostrar como seria isto na prática, tá? Então, vamos aqui para o gráfico, beleza? Aqui, ó, naturalmente nós estamos no gráfico de 4 horas, tá? Vamos observar o seguinte, vamos observar o seguinte, vou até aproximar para a gente ver só até aqui. Vamos observar o seguinte, nós temos uma tendência baixista, beleza? E para colocar a retração de Fibonacci numa tendência baixista, você vai simplesmente marcar do topo, puxar para o fundo. E a tendência altista, o contrário dessa lógica, beleza? Tudo certo. Qual o objetivo da retração? É buscar pontos de retorno à tendência, pontos em que inserre a correção, tá? Os níveis de retração mais comuns, né? São 38, 50, 61,8, entre vários outros, tá? Porém, os pontos mais utilizados, os níveis mais utilizados, são ali os níveis de 38, 50, 61. Um exemplo. Como você pode ver, eu tracei, eu vou até tirar aqui, e agora eu vou traçar, colocar o ímã, e eu vou traçar do topo para a base, porque eu quero observar qual o melhor ponto para eu vender a favor da tendência, quando o preço finalizar essa correção aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tendência de baixo. Isso aqui é o quê? Uma correção, beleza. Então, eu quero operar a favor da tendência. Então, vou esperar esse momento corretivo acabar, e aqui, o preço encontrou um nível de 50%, ok? De Fibonacci, então, ele encontrou, encontrou um ponto da retração para retornar à tendência, e aí, olha que interessante, né? Eu utilizei já a retração de Fibonacci, e agora, eu posso baixar aqui para uma hora, para meia hora, para conseguir um filtro, um filtro mais fino, ver os micromovimentos, né? Daquela, daquele cenário macro que eu tracei com a retração, e eu sei que é aqui o ponto de 50% daquele gráfico de 4 horas, ok? Só que com raio-x aí, com o microscópio, né? Em 30 minutos, beleza? E aí, o que eu posso fazer? Utilizar a extensão para projetar os meus alvos. A retração, eu vou visualizar oportunidades para operar a favor da tendência. Olha que interessante. Ou seja, pontos de retorno à tendência. Por isso, é retração. Está retroagindo o movimento principal, correção, ok? E aí, eu posso pegar o primeiro pivô, aqui, primeira, segunda, terceira. Topo, base, topo. Topos menores. O primeiro pivotamento em 30 minutos que encontrou a retração, que pode apontar esse pivotamento um retorno à tendência, eu estou projetando. E essas linhas verdes aqui, ó, são os alvos da extensão, os objetivos dessa operação. Os mais comuns, como eu cito ali, 1.618 e 2.618. Aqui, eu tenho dois alvos. Eu estou no euro dólar, tá, gente? Aqui, eu tenho dois alvos, ó, em 30 minutos, tá vendo? Bateu os dois. Então, essa é a capacidade matemática, né? Da ideia de Elliot de unir, né? Gráfico e a matemática de Fibonacci. Então, essa é a real capacidade de encontrar boas operações e projetar com muita qualidade, excelentes alvos. Então, você tem aqui, eu encontrei em 50% da retração a minha operação e eu projetei o meu alvo, os meus objetivos, ok? No primeiro pivô que aconteceu nesta retração, num gráfico menor, pra eu ver as estruturas menores e vejo que aqui ocorre um pivô. Então, eu tenho simplesmente os topos mais baixos aqui pra projetar, ó. Eu tenho simplesmente o pivô para projetar topo, base, topo menor. No caso de uma projeção de baixa, pra alta é só inverter essa lógica. E, de fato, a gente teve aqui, ó, os dois alvos batidos. Se você fosse visualizar o stop, você teria a possibilidade de fazer o teu stop no primeiro topo ou fazer no segundo topo, mais baixo, ok? Neste caso, e olha que daria pra você dar um andamento para outros níveis, eu só coloquei os dois mais famosos níveis de extensão, mas daria pra você seguir além por mais níveis. Então, esses são, esses são dois, na verdade, duas ferramentas em um exemplo, mostrando a funcionalidade de um e de outro, pelo menos a funcionalidade clássica e mais simples. Lógico que ela ganha novas atribuições e vai se tornando cada vez mais complexa com o seu entendimento, né, de mercado como um todo e da própria utilização dessas ferramentas. Então, olha que interessante, eu consegui, com muita qualidade, detectar a origem da oportunidade e projetar meus alvos com clareza e, ao mesmo tempo, observar uma defesa também objetiva para a minha proteção e fazer um bom risco retorno. Bacana, aqui seriam dois pra um, né? Só que o preço ainda foi mais longe, ok? Então, retração, já fala, retroagir. Eu vou voltar agora pra mim pra explicar a vocês. Retração, gente, é retroagir de um movimento principal. Repitam comigo. Retração é retroagir de um movimento principal. E expandir é o quê? A partir do momento que ele completa a sua retroação, ok? Ele vai voltar para o movimento de origem principal e a expansão ou extensão de Fibonacci serve para projetar até que ponto aquela movimentação a favor do movimento principal, neste caso de continuidade, vai, beleza? Então, parece um pouco complexo, mas não é, tá? Com o tempo fica claro. Ou seja, retroagir de um movimento principal, retração, beleza? E depois que ele volta para o movimento principal, movimento de origem, você utiliza a extensão, a expansão ou extensão de Fibonacci para projetar os seus alvos e os seus objetivos. Então, você acha na retração, essa é a forma mais simples, ok? Você acha na retração a sua oportunidade e você vai encontrar seus alvos na extensão ou na expansão de Fibonacci, beleza? Se tiverem alguma dúvida, só é perguntar e a gente vai seguindo. Vamos que vamos. Então, agora, a gente vai voltar para a nossa apresentação, para a gente compreender uma outra ferramenta que eu gosto demais, tá? Que é a Fibofan. A Fibofan, ela é uma ferramenta muito completa, bem mais complexa, tá? Porém, ela ainda é muito pouco estudada, tá? Eu conheço pouquíssimas pessoas, quase ninguém, que utiliza Fibofan, sendo que da retração e da extensão de Fibonacci, ela é mais difícil, bem mais difícil de ser utilizada, porém muito mais qualitativa, tá? Então, o que é o leque de Fibonacci ou FAN, Fibofan, como a gente apelidou? Traçado a partir de um pico e um vale, ou seja, um topo e um fundo, ok? Desenha linhas diagonais, que podem ser dentro daquela mesma configuração da retração, ok? Só que serão diagonais, não serão horizontais, serão diagonais, que podem atuar como linhas de suporte ou resistência conforme o preço se move. Só que não seria suportes e resistências comuns, seria uma forma de linha de tendência matemática. É uma linha de tendência com asteroides, seria isso. Já já vou mostrar para vocês na prática que é melhor. Nós também temos as time zones de Fibonacci, tá bom? Que é bem menos utilizada do que deveria, mas por sua complexidade, assim como o leque, tá? É muito pouco compreendido ainda, mas ao contrário das outras ferramentas, tá? As zonas de tempo são verticais e ajudam a identificar potenciais momentos de reversão de preço baseadas no tempo usando a sequência de Fibonacci. Gente, quando começamos a estudar, a aprender qualquer nova, eu não digo nem técnica, mas qualquer saber ou qualquer conhecimento, e principalmente quando ele não é visto anteriormente ou muito distante do nosso habitual, do nosso cotidiano ou da nossa base educacional, a gente fica um pouco, nossa, como isso é complexo, nossa, será que eu tenho a capacidade de implementar, de ter sucesso com tais ferramentas que parecem para PHDs ou pós-doutorados de tão complexas? E eu digo, gente, não é, não é, porque a complexidade é muito mais a nossa dificuldade de desbravar o novo do que qualquer outra coisa, porque o ser humano, ele é fantástico, ele consegue se habituar a tudo, ele se acostuma, ele se adapta, então não tem nenhum conhecimento que seja complexo o suficiente para o ser humano não conseguir se adaptar a ele e se tornar um mestre nele. Então é uma questão de, inicialmente, se familiarizar, conhecer, se enturmar e depois se aprofundar, tá? Então, essas ferramentas, retração, extensão, né, leque, a fibofan e aí as time zones, né, são uma das muitas e ainda tem muitas outras ferramentas, a gente vai focar mais nessas, tá? Porque é um vislumbre que eu quero trazer mais profundo lá na frente e eu tenho certeza que vai chacoalhar aí os seus conceitos de mercado, o meu objetivo é que ele lhes ajude, né? E quando a gente fala de uma utilização coerente de Fibonacci, é importante a combinação de ferramentas, tá? As ferramentas de Fibonacci devem ser utilizadas em conjunto, tá? E eu vou explicar agora o porquê esse cruzamento é tão importante. Por exemplo, uma retração pode ser combinada com uma extensão para identificar potenciais alvos de preço, tá? Como a gente falou anteriormente. Assim como você pode combinar também a Fibofan com a retração, assim como você pode combinar também as time zones, né, com outras ferramentas de Fibonacci. Quanto mais confirmação que é o encontro dessas ferramentas numa mesma região, numa mesma zona de preço, mais forte, né, é o seu sinal gráfico, beleza? Diga assim as ações e não as comissões. Opere ou invista em ações CFD sobre ações agora sem comissões na sua conta Trade MT4, Trade MT5, Invest MT5. Então, falando na importância da combinação, vamos falar sobre os clusters, né? A importância dos clusters. Quando vários níveis de Fibonacci de diferentes movimentos de preço coincidem na mesma zona, isso tradicionalmente se chama cluster, ok? Indica uma área particularmente forte de suporte e extensão. Ou seja, se você tem o encontro da Fibofan com a retração, com a extensão, no mesmo lugar, na mesma região de preço, ali é um cluster. Ali é uma confluência forte e poderosa, uma restência, um suporte forte e poderoso. A fundação das retrações. As retrações de Fibonacci são baseadas na ideia de que os mercados atrairão uma proporção visível de um movimento antes de continuar na direção original. Essas proporções são derivadas da sequência de Fibonacci. E, lógico, de suas razões. Identificando o movimento. Antes de aplicar a retração, é essencial identificar um movimento significativo no preço, seja ele ascendente ou descendente. Este movimento define os pontos de referência, alto e baixo, para traçar as linhas de retração. Proporções-chave das retrações. As proporções mais comumente utilizadas, né? São 23, 38 e 61. 23,6, 38,2 e 61,8. A marca de 50%, olha que interessante. Ela não é uma proporção de Fibonacci, mas é incluída, isso tradicionalmente, tá? Não só eu, mas Elliot e outros, por conta de ter uma importância psicológica, um impacto psicológico nos mercados. Aqueles níveis psicológicos. Nível de corte, né? Interpretação dos níveis. Bem, cada nível de retração pode servir como suporte potencial em uma tendência ascendente ou resistência, em uma tendência descendente, ok? Quando o preço se aproxima desses níveis, os traders observam de perto a ação do preço, procurando sinais de reversão ou continuação. Combinando retração com outras ferramentas. As retrações são mais eficazes quando combinadas com outras formas de análise técnica. Um exemplo. O nível de retração coincide com a média móvel, um padrão gráfico pode reforçar a significância desse nível. Não necessariamente a média móvel, mas pode ser um padrão, pode ser uma estrutura, pode ser uma leitura complementar ali, né? Validando uma retração. Uma maneira de validar a força de um nível de retração é observar o volume de negociação. Um aumento no volume, enquanto o preço se aproxima ou toca o nível de retração, pode indicar a maior probabilidade de reversão. Apesar de que é bom ficar muito atento a isto, pois geralmente há pegadinhas, tá? Então é algo para se fazer com bastante atenção e lendo o cenário como um todo, tá? Fundamentos das extensões de Fibonacci. Bem, as extensões de Fibonacci são usadas para antecipar onde um preço pode ir após uma retração. Lembra o que eu falei, gente? O preço, ele retroage do movimento principal e aí ele finaliza o seu processo corretivo e volta para a tendência. Quando ele volta para a tendência, usamos a extensão para projetar, para mirar nossos alvos, e o melhor, matematicamente. Beleza? Vamos voltar. Então são as extensões, né? São usadas para antecipar onde um preço pode ir após uma retração. Em outras palavras, elas ajudam a identificar possíveis alvos dos zonas de reversão além do movimento atual. Como são calculadas? As extensões são derivadas da sequência de Fibonacci, né? O 1.618, né? O número de ouro e 2.618. Ou seja, são calculados após identificar o movimento inicial e sua subsequente retração. Então esses níveis aí de retração, eles são oriundos das sequências, tá? Que através delas nós conseguimos as razões. Beleza? Usando a extensão de 1.618. Eu estou trabalhando esses níveis, porque são os mais comuns, só que temos uma infinidade de outros, beleza? Então o nível de 1.618, ou a proporção, né? Proporção áurea, o número dourado. 1.618, também conhecido como número de ouro, é frequentemente visto como o principal alvo após uma retração. Ou seja, ele é o ponto principal. Se um preço ultrapassa sua alta ou baixa anterior, este nível pode atuar como primeiro alvo. A importância de 2.618. Então se o movimento do preço for particularmente forte, ultrapassar o alvo de 1.618, né? Regra matemática de Fibonacci des. O próximo nível a observar é 2.618, porque é também uma razão de Fibonacci da sequência, ok? É um nível estendido e pode indicar um movimento de preço particularmente forte. E, como falei, temos vários outros, né? Pois é infinito. Assim como a sequência, as razões de Fibonacci são infinitas. Intersecções com outras ferramentas. Assim como as atrações, as extensões de Fibonacci podem ser mais eficazes quando usadas em combinação com outras ferramentas de análise técnica. Um nível de extensão que se alinha com uma linha de tendência, por exemplo, um padrão e etc., né? Pode servir como um alvo robusto. E até mesmo para quem utiliza o SMC, esses níveis de retração, ser observada a formação ali de estruturas e as extensões, ser mensurado com melhor qualidade seus alvos, né? Dá para melhorar bastante o sistema dessa forma. Gestão de risco e extensões. Enquanto as extensões fornecem alvos potenciais, é vital ter uma estratégia de gestão de risco em vigor. Lembre-se de que nenhum método de análise técnica é infalível. E as extensões de Fibonacci são apenas uma ferramenta entre as muitas, tá? Então é muito importante a gente ter essa visão de que não existe o Santo Graal, tá? Por melhor que seja a técnica, você vai naturalmente ter stops, tá? Por isso a necessidade de você ter uma excelente gestão de risco para que, caso isso aconteça, caso os stops aconteçam, eles não te prejudiquem de nenhuma forma. Mas apenas sirva de aprendizado. Vamos agora focar um pouco no leque, né? Ou Fibofan. Traçando o leque. Para desenhar o leque, comece escolhendo o ponto alto em um ponto baixo. No gráfico, as linhas, né? São, então, traçadas a partir do ponto inicial, passando pelo ponto final do movimento, usando as proporções de Fibonacci. Essas são algumas delas, só que eu utilizo algumas outras além, tá? Mas todas vêm da sequência e são razões. E aí, ponto 1. Para desenhar o leque, comece escolhendo o ponto alto em um ponto baixo e um ponto baixo no gráfico. Ou do ponto alto para o ponto baixo, ou do ponto baixo para o ponto alto, que seria topo e fundo. Então, você vai simplesmente pegar aquele topo e aquele fundo prepoderante, a qual preço está dentro desse range, tá? E vai de cima, abaixo ou de baixo, acima, traçar o leque. E dessa forma, ele vai dar todos os pontos ali de suporte, resistência, mas principalmente zonas que você certamente terá oportunidades para aproveitar. Leque como suporte e resistência, né? As linhas do leque representam níveis potenciais suporte e resistência. Em uma tendência de alta, as linhas podem servir como suporte, enquanto em uma tendência de baixa, podem agir como resistência, né? A importância do ponto de referência. E aí, a gente fala do ponto de referência para a marcação do leque, não só do leque, mas em qualquer ferramenta de Fibonacci. É muito importante você estar atento na hora de traçar, fazer isto corretamente, para ter, lógico, os melhores resultados. Então, a seleção do ponto inicial, do pico ou do vale, topo, fundo, é crucial para a eficácia do leque, ok? Uma escolha inadequada pode resultar em linhas de leque pouco relevantes. Ou seja, é muito importante que você encontre, de fato, o ponto X ali da questão, né? Interagindo com outras ferramentas de Fibonacci, né? O leque de Fibonacci pode ser combinado com outras ferramentas, como retração e extensão também de Fibonacci, né? Quando várias ferramentas indicam o mesmo nível, e isso pode reforçar a significância desse nível, né? E aí, uma coisa bem legal aqui, vou dividir com vocês, né? Nós temos, fizemos aquela marcação, só um momento, nós fizemos aquela marcação, nós fizemos aquela marcação, e agora eu vou traçar um leque e mostrar onde aquela mesma marcação, olha isso, gente, aqui, onde aquela mesma marcação encontrou um cluster. Olha aqui, esse é o leque, tá vendo? A marcação do leque, este topo para este fundo. Esquece como se aqui não tivesse ainda existido, existido, tá assim o gráfico, tá assim. Aqui ainda não existiu. Olha o que acontece aqui, ó. Vocês estão vendo? Um cluster, o encontro do leque, o encontro da retração e a projeção, mensurando os meus alvos com a extensão. E aí você tem a utilização completa. Ou seja, eu peguei uma tendência de baixa, aqui tendência de baixa, e o meu objetivo era um ponto para vender e continuar na tendência. E aí o preço faz esse movimento corretivo, chega num ponto chave, chega num ponto chave, um cluster forte, tanto de leque, de retração, e de fato o preço confirma que com o pivô, e um pivô ainda que confirmou a resistência do leque. Então, posso falar que o leque de Fibonacci é uma forma de linhas de tendência matemática, linhas de tendência de luxo. Seria basicamente isso. Ok? Então, reversões e o leque de Fibonacci. Os traders frequentemente observam a ação do preço conforme ele se aproxima das linhas do leque. Uma reversão na interseção de uma linha do leque pode ser uma indicação de que a proporção de Fibonacci está influenciando a movimentação do preço. Já conhece o Copytrading? Copie os traders mais bem sucedidos ou você também pode estar entre os traders que compartilham suas experiências com outras pessoas. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso executivo de conta, beleza? Então, introdução aos clusters de Fibonacci. Os clusters de Fibonacci são regiões no gráfico onde múltiplos níveis de Fibonacci de diferentes oscilações convergem. Essas áreas indicam um consenso entre os traders sobre um potencial ponto de suporte ou resistência forte. Como os clusters são formados? Os clusters são criados quando várias ferramentas de Fibonacci como retrações, extensões e fans indicam o mesmo nível ou área no gráfico. Quanto mais níveis convergirem, em uma zona mais forte a indicação do cluster. Clusters e tomada de decisão. Os clusters, que são o encontro de várias ferramentas de Fibonacci em um ponto só, um nível de preço, eles fornecem uma indicação visual clara onde o preço pode encontrar resistência e suporte. Muitos traders usam clusters como área para definir stop loss, take profit ou para identificar pontos de entrada e saída por ser uma região matemática muito forte. Uma soma de várias razões ali. Validando um cluster. Além das ferramentas de Fibonacci, a validade de um cluster pode ser reforçada por outros indicadores. Você pode usar volume. Vai depender do seu operacional, o que você gosta. Linhas de tendência, médias móveis, padrões, etc. Nas estruturas. Quando várias indicações se alinham, isso pode dar ao trader maior confiança em sua decisão. Então, eu finalizo aqui com o cluster, porque o cluster é o resumo da ópera. É quando você utiliza essas ferramentas de forma sinergética e elas mostram um ponto de convergência entre si, mostrando o quão forte é aquele nível de preço. E aí, dessa forma, necessariamente, essas regiões são as melhores zonas, as melhores regiões, tanto para você mensurar proteções, ou ao mesmo tempo, você pode mensurar objetivos, já que é uma coincidência. Se você está com ferramentas diferentes, que têm cálculos diferentes, e elas todas convergem no mesmo lugar, essa coincidência pode, dentro do entendimento matemático, significar um evento que tem uma alta probabilidade de acontecer como um suporte ou resistência está sentado ali. Ao mesmo tempo, o cruzamento com o preço, o cruzamento com outros, e aí vai depender do seu tipo de operacional. Pode ser com a média móvel, pode ser com padrões, padrões de candle, padrões de estruturar estruturas, smart money concepts, Fibonacci, ele é uma ferramenta completamente livre, é uma ferramenta, por ser matemática, completamente desprovida de qualquer caricatura, por assim dizer. Você pode utilizar das mais variadas formas e certamente encaixar nas mais variadas perspectivas de mercado. Seja você que está começando agora, seja você que já é um pouco mais experiente. Apesar que essas ferramentas, pelo seu nível de complexidade, ela demanda um pouco mais de conhecimento prático, tá? Mão na massa. E lembrando a todos vocês, operem com a melhor corretora do planeta, operem com Admirals, corretora forte, CFDs, com mais de oito mil instrumentos financeiros, presença global, com o nosso suporte da Latina América, licenciado por várias regulações internacionais, como a FCA e a ZIC, Inglaterra e Austrália, spreads incríveis, os melhores, né? Os melhores spreads a partir de 0.8 pips para o Eurodólar, 1 pip para o DAX 40 e as melhores plataformas, né? MT4 e MT5. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado a todos que estão aí, tamo junto e até a próxima oportunidade.